Olá, aqui é o Victor Palante, vamos analisar a marca Vita Power, pasta integral de amendoim. Eles têm várias opções, ó, shot protein, coco protein, mel protein, amendoim integral crocante, cacau protein, super creamy, amendoim integral normal. Vamos ver esse super creamy aqui, como que é a tabela dele e vamos ver se é legal, vamos ver se é bacana. Então aqui a gente tem a tabela nutricional, porção de 30 gramas, uma colher de sopa. Na verdade eles erraram, né? 30 gramas equivale a duas colheres de sopa, mas beleza, é só a gente fazer a proporção. Então 184 calorias em 30 gramas, ou seja, 92 calorias para cada colher de sopa, o que está dentro do normal. Carboideato dentro do normal, proteína dentro do normal, gordura dentro do normal. Então produto que a tabela nutricional é dentro do que se espera de uma pasta de amendoim. Como ingredientes a gente tem apenas amendoim torrado. Então também não teve nenhuma alteração nos ingredientes. Vamos ver outra opção aqui. Vamos pegar, por exemplo, esse daqui que é sabor sorvete e chocolate ao leite. Deve ser gostoso, hein? Fiquei contato de experimentar. Bom, aqui a gente tem também a tabela. Então 30 gramas, 181, o que dá 90 calorias por colher. Está dentro, está normal. Carboideato normal, proteína igual, gordura igual. Então as tabelas não mudaram. E de ingredientes aqui tem amendoim torrado, maltitol, cacau, whey protein zero lactose, leite em pó zero lactose, manteiga de cacau, aroma idêntico ao natural, sal e sucralose. Então esse já tem mais ingredientes e já tem uma mistura um pouco maior. Até por isso que ele tem 6 gramas de carbo em duas colheres, tá? Porque eles colocam um pouquinho aí o maltitol, o cacau, o próprio whey protein acaba tendo um resquício de carbo. Então tudo isso acaba contribuindo um pouco, tá? Até o mesmo leite em pó também. Mas assim, não impactou muito na tabela. Então apesar de ter vários adicionais nos ingredientes, não vai e não deixou muito diferente dos outros, tá bom? Então assim, se você achar gostoso, você consegue encaixar de boa na sua dieta, na sua alimentação. E o padrãozão, que é pasta de amendoim original, integral. Então aqui no caso, uma tabela muito similar. Ingredientes apenas amendoim torrado. Então nesse caso, se você quiser somente tão puro amendoim, essa é a opção. Um alimento vegano, tá? Porque amendoim é vegano, então é uma opção legal aí também pra quem não come nada de origem animal, beleza? Então o legal da Vitapau é que ela tem várias opções. Dá pra você ir experimentando e vendo qual você se sente mais confortável pra inserir aí na sua dieta, na sua alimentação. Um forte abraço. Clique no link da descrição, adquira essa pasta de amendoim. E assim, bora continuar trabalhando pra melhorar o nosso shape e a nossa saúde. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.